E ae? No último vídeo dessa série, eu spawnei em um só bloco De bedrock No meio do nada Porém, nesse desafio A cada 30 segundos, eu ganho um item Completamente aleatório do Minecraft E isso significa que eu posso ganhar diamantes Esmeraldas e nederita Sem fazer nada Mas, na verdade, o meu primeiro item foi uma planta mesmo Bom, no último vídeo Eu ganhei muitos blocos E fiz isso, virar isso E isso tudo me levou 8 horas jogando É, esse desafio vai demorar Já tô ganhando várias paradas aqui do nada Capacete de diamante, tronco de carvalho escuro Ganhei minério de ferro E o que eu tô fazendo aqui, rapaziada, é basicamente o seguinte Eu venho aqui, onde tem esses blocos de neve E vez ou outra, eu venho e troco Por um bloco aleatório E eu ganhei uma elytra Enquanto eu explicava sobre os blocos Meu Deus do céu, cara Bom, agora eu posso voar Que da hora, velho Bom, enfim, no vídeo de hoje, eu quero focar em duas coisas principalmente Uma delas é fazer uma outra ilha pra eu plantar minhas árvores Que tão meio espalhadas aqui pelo centro do mapa E eu quero fazer uma ilha também onde vai ficar a minha casa Então eu já vou fazer o seguinte Aqui tem tronco de pinheiro E aqui tronco de carvalho Eu vou usar essas duas madeiras pra construir uma nova ilha Ah, não tá tão ruim, vai Tá meio ruim sim, na verdade É porque tá pequeno, por isso que tá estranho Eu tô tentando arranjar alguma desculpa, tá ligado? Aê, ganhei bambu Ganhei um frasco de experiência Um mapa em branco Que da hora Nossa, que massa Cê é louco Olha como é que tá a nossa ilha, rapaziada Mais um vazio estrutural, né? Já é o terceiro que a gente ganha Tem uma parada que eu precisava fazer também Que é uma farm de comida Mas eu não tenho nada pra fazer isso Eu tenho duas vacas Mas eu não tenho trigo Então eu não ia conseguir reproduzir elas Eu tenho um único porco Não vai dar certo também Ahn, baiacu Vingador Devastador É, mano Não tá fácil Por enquanto, o que eu tô usando é a pescaria, né? Eu venho aqui, pesco uns peixes E eu asso os peixes ali naquela fogueira Mas é muito chato ficar aqui pescando E demora e... E é chato Nível 15 Só que não tem outro jeito, mano Por enquanto eu vou ter que ficar aqui pescando mesmo E é isso Inclusive eu vou pegar aqui um pouco de comida Sei lá, uns 10, 15 peixes E aí sim eu vou começar a construir minha casa Mano, tomara que no vídeo de hoje eu ganhe um balde de lava, velho É meu sonho Beleza 12 peixinhos já é o suficiente Vai ser isso daqui mesmo E é o seguinte Eu ganhei algumas coisas aqui Mas a maioria é tudo lixo, velho Ganhei um biscoitinho também Coisa boa E uma poção Não fabricável De efeito Nenhum efeito Bom, agora eu preciso juntar um pouco de farinha de osso Vai ser meio complicado, né? Tem alguns seguranças em volta do esqueleto Mas basicamente eu preciso da farinha de osso Pra crescer aqui as árvores Pegar bastante madeira E aí sim eu consigo construir minha casa Calma aí Eu acho que eu já sei uma estratégia Vou fazer o seguinte, ó Vou pegar bastante bolinha de neve E agora... Atacar! Beleza, derrubei um Sai amigo, sai amigo Sai amigo Cai, mano Nossa senhora, não Meu Deus Não Nossa, nossa, nossa Não, eu não quero Eu não quero mais bicho Eu preciso também iluminar aqui, velho Porque tá nascendo bicho Boa Ele pegou, ele... O quê? Ele pegou minha terra? Vocês viram isso? Tá, enfim Bora começar aqui a farmar então essas madeiras E beleza, terminou minha farinha de osso Isso aqui é o que eu consegui Basicamente foi esses dois packs aqui de tronco Isso daqui eu já tinha E é o seguinte Eu vou dormir aqui primeiro Mas mano, sinceramente Eu acho que não vai dar pra construir só com isso Eu acho que no máximo vai dar pra construir a plataforma com esses blocos Mas a casa, eu acho que não Meu Deus Meu Deus Enxada de naderita Tá, vambora E beleza Minha casa vai ficar aqui em cima então Vai ser a ilha mais alta As outras ilhas eu quero tudo construir pra baixo No estilo dessa daqui Só que maior, né? Eu consegui uma muda de carvalho enquanto construía Consegui frasco de mel Bloco de ametista Legal, legal Bom, eu vou começar a construir aqui Mas eu acho que não vai dar pra terminar por enquanto Vai faltar um pouco mais de tronco de carvalho Eu acho Vai faltar também folha pra dar uma decorada Vai faltar bastante coisa Tá, infelizmente acabou minha madeira de carvalho Eu não consegui completar nem o primeiro andar E é pra ser uma casa de dois andares Não Meu Deus Eu joguei Nossa Senhora Eu joguei todas as minhas madeiras pra fora Ai, cara Eu já tô sem madeira E ainda joguei fora as que eu tinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu esqueci, mano Eu esqueci que eu tinha que colocar luz Meu Deus do céu Pelo menos agora eu vou ter bastante osso, né? Não Cinco ossos Beleza E ainda joguei fora as minhas madeiras Consegui um bloco de musgo Meu Deus Finalmente Tem uma coisa que eu quero fazer há muito tempo Desde que começou esse mapa Eu só preciso agora de farinha de osso Coloca a pedra aqui O musgo aqui Beleza E eu vou fazer o seguinte Já tá de manhã E até chegar a parte da noite vai demorar Então eu vou tentar eu mesmo fazer a farinha de osso Beleza Osso Agora eu venho aqui no bloco de musgo E... Oh! Meu Deus É a multiplicação da terra E pra quem não sabe, ó Eu quero multiplicar o musgo Porque simplesmente dá pra plantar em cima dele, mano É, agora eu vou precisar dar uma aumentada aqui nessa ilha, rapaziada E bom, minha casa já tá quase terminada Só falta o telhado Que é uma parte muito importante E vai faltar as janelas também, né, velho? Eu preciso dar sorte de ganhar vidro E até agora eu só ganhei esse Mas pelo menos eu já tenho um projeto de casa Eu tenho essa elaitra aqui e eu não tenho fogo de artifício Então uma mob trap ia ser muito bom pra conseguir farmar pólvora Ia ser ótimo também pra eu conseguir farmar um pouco de farinha de osso Pra usar ali nas minhas árvores E basicamente vai ser isso que eu vou construir agora Eu vou usar um pouco de madeira Vou usar aqui também minha farm de neve Pra construir uma mob trap E aí mais pra frente eu finalizo minha casa, beleza? Hora da mob trap Tá, eu acho que eu finalizei a mob trap Vamos testar isso agora Tá, deixa eu dar uma olhada E... Olha, já tem um drop aqui embaixo, hein Nossa, mas eles estão caindo morto Não, 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 tá errado isso, tá errado Não era pra eles morrerem assim não, velho Bom, acho que já deu pra entender Mas pra quem ainda não percebeu Eu construí errado Pra arrumar isso eu tive que subir o chão da mob trap E isso deixou a farm extremamente feia Então eu construí algumas escadas Pra ficar um pouco mais acessível E... E é isso Essa é a nova mob trap Além disso, enquanto eu tava construindo Eu ganhei mob spawner É... Dois Dois mob spawners Que? Mais um? Mais um gerador? E olha só, rapaziada A gente já tá no dia 53 aqui do mapa E eu acho que no próximo episódio Eu vou começar a me preparar pro final do jogo Eu quero fazer um teste, mano Só pra ter uma ideia Uma noçãozinha Da onde que vai ser a stronghold Cadê? Pra lá, beleza Não cai, não cai, não cai, não cai Uh, peguei Tá, vai ser pra lá, beleza Tá, eu vou puxar uma pontezinha aqui Só pra lembrar exatamente Pra onde que eu vou ir Eu só tenho um olho do fim até agora E se eu jogar de novo Pode ser que quebre Ou que caia no void Então é melhor eu já marcar a direção certa Beleza Então é pra cá Que vai ficar a stronghold Deve ser mais ou menos Uns mil, dois mil blocos, né Como sempre Então eu vou ter que farmar bastante madeira também Antes de ir pra lá Eu acho que pra cá Eu vou fazer uma área pros aldeões Eu acho que vai ser uma boa Nossa senhora Que coisa linda de se ver, mano Você abre o baú assim, ó Tá cheio de farinha de osso Tá, agora eu precisava Dar um jeito De levar essa galera pra lá Como é que nós vai fazer, hein, rapaziada? Se eu colocar uma cama Será que eles vêm loucamente? Tá, eu acho que eles vão pro lugar certo Um já foi Esse daqui Que que você tá fazendo? Que que você tá fazendo? Não é pra cá, não Tá, ele tá indo Ele tá indo Ele tá indo Do jeito mais perigoso do mundo Mas ele tá indo Beleza, foi Eles não conseguem abrir esse daqui não, né Mano, eu espero de verdade que não Tá, eu já vou aproveitar e colocar esses daqui também Eu acho É, eu vou colocar Beleza Salve, rapaziada E bom, depois disso Eu acabei parando de gravar sem querer Porque eu sou burro Mas o que eu fiz foi farmar bastante cenoura Depois eu joguei elas pros aldeões E aí eu consegui mais aldeões E depois de tudo isso Eu fiz uma nova área Uma nova ilha Que vai servir pra eu construir uma nova farm daqui a pouco E enquanto eu ainda tava construindo Eu consegui um full nederita O que é bem legal E depois disso Eu comecei a trabalhar na nova farm Pra isso Eu precisei de alguns aldeões E de alguns itens de redstone E depois de quase 17 horas de mapa Finalmente Eu construí uma farm de ferro Obrigado E bom, rapaziada Eu acho que é isso então Finalizamos aí mais um episódio Deu pra fazer bastante coisa hoje A casa dos aldeões Eu dei uma boa aumentada aqui na ilha das árvores também A nossa casa Que eu não terminei Acabei de perceber isso Nossa mob trap Que tá boladona Olha o tanto de bicho que tem aqui, velho Meu Deus E por último Mas não menos importante A gente tem agora A nossa farm de ferro Eu só fiz a farm de ferro Porque eu quero fazer vários funis Tanto pra mob trap Como pra outras farms Que eu quero fazer Então o funil vai ser realmente muito útil E cara, ó Tá funcionando Toda vez que eu venho aqui Tem mais 5 ferros E é isso Bom, espero que vocês tenham curtido esse episódio Deixa o like aí embaixo Vejo vocês no próximo episódio Tamo junto E falou Nossa, eu ainda não consegui o balde de lava, mano